Vamos, então, dar sequência à nossa leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo Espírito de Essa de Queiroz, Psicografia de Vanda Canute. Departamento dos Recuperados Ao deixar Getúlio só no parque, Irmão Fulgêncio dirigiu-se à sala do mentor maior daquela instituição. Irmão Fabrício localizava-se numa parte da colônia por onde não haviam passado quando da visita. Era um lugar mais privativo e passeios por ali não eram permitidos. Ao entrar, Irmão Fabrício, muito solícito, querendo informações, perguntou-lhe Então, como está Getúlio? Como se saiu em sua visita hoje? Muito bem, atingiu o objetivo primeiro que desejávamos? Sim, ao levá-lo à sala onde programou a sua reencarnação, induziu-a que fosse se recordando de que lá já estivera e trabalhara no seu plano. Isso é ótimo. Apoiado em suas próprias reminiscências, poderá trabalhar a análise por seus atos e chegar às conclusões necessárias. Compreendo o seu objetivo, Irmão. Sei que o que compreende, pois estando conosco há tanto tempo, sabe do que necessitamos. É verdade. Se lhe disséssemos, mesmo que visse através da aparelhagem, o plano realizado, não acreditaria ter sido preparado por ele. Mas, como fizemos, terá toda a capacidade de se analisar, partindo do que se conhece, elaborado por si próprio. E agora? Disse-lhes que talvez, hoje mesmo, pudesse ser transferido. Como faremos? Diante do que me revelou, não há mais necessidade de que permaneça na enfermaria. Pode ir transferido para o departamento de recuperados. Lá estará mais ativo e trabalhará em si mesmo. Compreendo. Agora, pode ir a levar-lhe essa notícia. Chame o irmão auxiliar daquele departamento para lhe preparar o local. E, em seguida, que ele mesmo vá encontrá-lo e levá-lo. Está bem. Havia me afeiçoado a ele. Após tanto tempo de convivência, vou sentir sua falta. É muito natural que isso ocorra. Mas aqui não estamos isolados um do outro. Separam-se os departamentos, mas o irmão poderá transitar por todos e visitá-lo ou até mesmo encontrá-lo no parque, desde que não atrapalhe o seu trabalho, nem a atividade que ele terá que realizar. Sei disso. E nada faria para prejudicar o meu trabalho, nem o dele, pois não é para isso que aqui estamos. É isso mesmo que eu quero ouvir. Pode ir, leve-lhe a notícia. Porém, ele deve aguardar o irmão que irá buscá-lo. Irmão Fulgêncio cumpriu as recomendações e, em seguida, foi ao encontro de Getúlio, encontrando-o ainda no parque, caminhando, cabisbaixo, com as mãos unidas às costas. Que bom vê-lo novamente. E então? Perguntou Getúlio. Já terminei a entrevista que mantive com o irmão Fabrício, o nosso mentor, e a sua mudança já está autorizada. O senhor continuará comigo? Não. A minha atividade continua a ser na enfermaria e o irmão passa para o departamento dos recuperados. Outro chefe o auxiliará, assim como também os irmãos auxiliares que lá trabalham. Estará bem amparado e a orientação necessária lhe será dada agora por outro dirigente. Vou sentir sua falta. Eu também sentirei que me acostumei à sua presença. Mas isso... Mas, se permanecer sempre na enfermaria, não fará recuperação total. Tem que ser agora. No departamento, para onde irá? Então, aqueles que se refizeram do muito que trouxeram da Terra, impregnado nos seus perispíritos, para poderem agora partir para as atividades necessárias, a plenitude do espírito. Compreende? Quando lá estiverem em atividade, tentarei compreender melhor. Quando irei? Hoje mesmo. Pode voltar ao leito, que um irmão auxiliar daquele departamento irá buscá-lo. Eu não o verei mais? Sim. Nos veremos quando for permitido, até podermos nos encontrar fortuitamente no parque. Se isso é uma despedida, irmão? Não. Não é uma despedida. É uma despedida, sim. Pois vou sair da enfermaria e de seus cuidados. Embora ainda continuemos aqui. Quero agradecer tudo o que foi feito por mim, até agora. As palavras de compreensão, carinho, que sempre me dispensaram, a par de todo o tratamento que se realizaram. O irmão sabe que as condições que cheguei, e ainda nem sei há quanto tempo. Agora estou recuperado, e bem melhor, com a consciência do que fui. E isso devo a todos à enfermaria e principalmente ao senhor. Não nos agradeça. Aqui estamos para realizar o nosso trabalho, aliviando um pouco do sofrimento que os irmãos trazem. Mas trabalhamos com amor e com grande dedicação. É o nosso dever. Agradeça, sim, e sempre a Jesus, que permitiu, fosse trazido. Agradeça ainda pelo que recebeu, pelo seu equilíbrio. E só ele que deve o seu agradecimento. Eu tenho feito em minhas orações, que agora oro sempre, como recomendou-me Darcy. Lembra-se? Então, o irmão está a caminho certo. Procure sempre manter a sua ligação mental com Jesus, pois é ele que nos transmite a força, a coragem, as possibilidades de que necessitamos. Pois bem, agora devemos entrar e aguardar o auxiliar que o levará. Vamos, então. Logo após, o irmão auxiliar do departamento para o qual Getúlio seria transferido, chegou e ele foi levado. No novo departamento, entraram num imenso salão, onde cada interno tinha um compartimento separado, a semelhança de box, reservando-se assim a privacidade de cada um. Mas, ao mesmo tempo, todos congregados em um só ideal, o de completar, de uma forma, o que lhe restava, a fim de que não só a recuperação espiritual e perispiritual se fizesse, mas também que tivesse consciência para poder avaliar a encarnação passada na Terra. De nada adianta o espírito passar pelo órbito terrestre e retornar, se não analisar a sua existência. Da análise a que vamos, concluir onde erramos, o que fizemos indevidamente para nos corrigirmos numa próxima oportunidade. Ou sentirmos-nos estimulados com a realização de atos nobres para novamente praticá-los, e até que com mais frequência, fazendo deles o objetivo primeiro e único da nossa passagem pela Terra. Quando todos compreenderem que essa passagem é a oportunidade maior que um espírito tem de ressarcer passados, vivenciados de forma negativa, a Terra terá cumprido a sua missão diante do Pai. Estará transformada, porque os atos escusos foram substituídos por outros nobres e será um local de felicidade. Mas, para que isso ocorra, deverá haver o esforço de cada um. Um aprimorar-se cada vez mais. É do conhecimento que vem a convicção de que a reforma íntima é necessária, como também a vontade de viver de modo mais nobre e correto possível, não só para si, mas ajudando o erguimento dos outros. Tudo isso, naquele departamento, se faria. A conscientização dos atos passados, com a oportunidade de reconhecer as próprias faltas, contudo, para atingir esse fim, era necessário, em primeiro lugar, que tivessem ciência do que eles próprios organizaram para si, em planificação de objetivos, nessa mesma colônia ou em outras, pois teriam condições de visualizá-los através de aparelhagem adequada. No primeiro momento que chegou, tudo lhe era desconhecido. Alguns irmãos repousavam, outros estudavam, alguns compartimentos achavam-se vazios, não sabia se os seus ocupantes se encontravam em atividade fora dali ou se estavam vagos. Nada perguntou, apenas obedecia. Indicaram-lhe o seu local, no qual ele penetrou e pôde ver um leito, com uma pequena mesinha de cabeceira e, ao lado, uma cadeira. Nada mais. Tudo muito simples, tudo muito em ordem, exalando um aroma agradável, suave, mas desconhecido. Ali ficou sem saber o que fazer. De início, mas logo chegou uma senhora, de aspecto sereno e bondoso, de meia idade, que lhe disse, seja bem-vindo a este departamento. É o irmão Getúlio, não? Sim, sou eu. Já o aguardava. Fui avisada de que hoje seria transferido para cá. Quero que se sinta à vontade. Terá a oportunidade de fazer muitas amizades. O salão está repleto. Há muitos companheiros com quem poderá conversar, trocar ideias. Pode agora consultar a nossa biblioteca. Já sabe onde fica, não? Sim, irmã. Mas quando em visita à colônia, não chegamos até essa parte. Talvez não acerte. É muito fácil. Porém, quando quiser ir, um irmão auxiliar o levará. Quero lhe dizer que supervisiono este departamento e o irmão terá em mim uma amiga à disposição para o que desejar. Se necessidade tiver, não se acanhe e fale comigo. Sempre terá uma orientação, um esclarecimento sobre o que nos for permitido dizer. Por hoje, não terá atividade alguma. Pode fazer o que desejar. Mas amanhã cedo, iniciará outra parte de seu tratamento. Aquela que já sabe, irá realizar. Amanhã, o irmão levará até onde deverá começar sua nova atividade. O que farei, irmã? Começará a tomar conhecimento do plano que realizou para sua última encarnação. Isso já lhe foi explicado, não se lembra? Ah, lembro sim. Terá acesso a tudo o que preparou para, a partir daí, começar a analisar os dois planos, objetivos e realizações, conjuntamente. E eu estarei sozinho? Sinto-me um tanto assustado. Não tenha receios. Não estará sozinho. Todos aqui são amigos, solícitos e bondosos e o trarão com muito amor com o que lhe dispensarem até agora. Obrigado, irmã. Ajudarei, aguardarei até amanhã. Não sereis ansioso ou temeroso. Ore a Deus e Ele o tranquilizará. Até amanhã. Se sentir qualquer necessidade, procure. Chame-me Cíntia. Mais uma vez, muito obrigado, irmã Cíntia. É, mudamos, mudamos de atividade. Vamos ver amanhã como Getúlio vai encarar o projeto que ele fez e o que ele realizou. Por hoje ficamos aqui. Aguardo vocês na sequência de nossa leitura. Tchau, tchau.